O jogo no Oscar Pereira contou com um público apenas razoável. O confronto valeu pontos importantes para os dois times. O queima ocupava a incômoda quinta colocação da chave B, enquanto que o Foz Cataratas queria se aproximar do líder Umarama. Com os desfalques de Alan, Tato e Gleison, o time do técnico Márcio Borges fez um jogo de superação. Sabendo que pelo menos um ponto já valeria a viagem, o Foz jogou recuado, mas com uma marcação muito eficiente. As oportunidades de gol eram pequenas e nos contra-ataques os visitantes acabavam levando mais perigo. E a vontade foi tão grande que a menos de cinco minutos do final do primeiro tempo, uma confusão generalizada tirou quatro jogadores de quadra. Do lado do queima, Rafinha e Júnior foram expulsos. Além disso, o time Ponta Grossense perdeu também o preparador Alexandre Bufim. E até para o Rodoboy acabou sobrando expulsão. Logo depois, com os dois times jogando com um atleta menos, a saída de bola errada do Foz resultou no primeiro gol do queima. Kumano mandou a bomba e fez 1x0, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Foz pressionou, mas o goleiro Cássio mais uma vez estava em noite inspirada, impedindo que o gol de empate do adversário surgisse. Dilvo, faltando nove minutos para o encerramento, marcou o segundo gol dos Ponta Grossenses, placar que fechou a partida. Com o resultado, o queima operário soma agora sete pontos ganhos, ficando atrás somente do Umarama, que tem dez. O Foz está em terceiro com seis, Cascavel em quarto com cinco, mesma pontuação de Ampere, que perde nos critérios de desempate. No próximo final de semana, o queima faz mais uma partida de seis pontos. O adversário será Ampere, última colocada, mas que vem de uma vitória surpreendente sobre o Umarama. E detalhe, na casa do adversário. O jogo será válido pela sexta rodada da segunda fase da competição.